Guarda o nosso retorno, eles ligaram a ressurreição Valeu, amigasão! Valeu, amigasão! Nós estamos aqui no aeroporto internacional de Parnaíba, na cabeceira 1.0 E nós vamos acompanhar o pouso do voo Azul 2904, procedente de Jijoca de Jiricuacara A aeronave de hoje é o Embraer 195, prefixo Papá-Serra-Alfo-Eco-Bravo Caio lá, mais um jambique E a só Wake Forest Jumachaka 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 Barrela Jumachaka Jumachaka E a área Ele aí, do jeito que ele anda, ele foi perto de São Luís.